Olá, eu sou Rebeca de Alencar e estamos no ar com mais um programa O Assunto é Gestão transmitido pela rádio FM 95,9 e pela TV Universitária Canal 2.1. A gente também está nas redes sociais, no Instagram, arroba rtv.ufrr e pelo nosso Twitter. E no assunto é gestão de hoje, nós vamos fazer um balanço das atividades da Universidade Federal de Roraima durante este ano de 2022. E no nosso estúdio, nós estamos com o reitor e o vice-reitor da Universidade, Geraldo Ticianelli e Silvestre Lopes. Sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia a todos que nos escutam na rádio universitária e aqueles também que nos acompanham pela nossa TV. Dizer que é uma satisfação estar aqui novamente, cumprimentar todos os nossos servidores, toda a nossa comunidade universitária e fechar esse balanço para nós é muito importante devido a nossas realizações durante o ano, enfim, tudo aquilo que for necessário, estamos à disposição. Bom dia, bom dia a todos. É sempre uma satisfação realmente apresentar aquilo que a Universidade vem desenvolvendo ao longo do seu tempo. Parabenizar o trabalho sempre da RTV, pela disponibilidade de estar comunicando com o público e levando realmente a boa informação da Universidade Federal e de outros órgãos para a nossa sociedade. E para este programa a gente preparou um vídeo nas redes sociais para o público participar. E a gente recebeu algumas perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores e a gente vai começar com a pergunta deles. A primeira pergunta aqui que a gente selecionou é da Eliane Ferreira e ela quer saber quando as bolsas de estágio CIAP vão voltar e se tem previsão. E aí, professores? Bom, agradecer a participação da Eliane, também a dinâmica que a rádio adotou, para que nós possamos nos aproximar da nossa comunidade e entender quais são os anseios. A bolsa CIAP já retornou, nós já temos várias seleções, inclusive durante o segundo semestre, vários estudantes participaram desse processo. Obviamente que em 2023 retomaremos as atividades, se a Eliane tem algum interesse, fique atento aos nossos editais. E além também, vale lembrar, Geraldo, além da bolsa CIAP, nós temos o pró-acadêmico também, que ele foi relançado. Então, inclusive, nós oferecemos mais de 450 bolsas, tivemos apenas 170 inscritos. Então, também chama a comunidade para que no próximo ano, no próximo edital, realmente haja uma busca maior para que a gente possa atender melhor os nossos acadêmicos. Inclusive, vale ressaltar que o pró-acadêmico hoje tem quatro modalidades. Nós vamos ter o apoio pedagógico em si, a iniciação científica, a extensão e a atividade de ensino. Então, oportunidades a gente tem bastante para o próximo ano. A gente tem uma pergunta aqui, ainda em relação a bolsas, da nossa colega Vanessa Vieira. E ela quer saber quais as perspectivas para o ano de 2023 em relação às bolsas e aos contratos com as empresas terceirizadas. Cumprimentar a Vanessa, agradecer também a pergunta. As bolsas serão mantidas, é importante informar a nossa comunidade e lembrá-los que a nossa gestão aumentou o quantitativo de bolsas, oferecendo também novas características, como o auxílio creche, o auxílio material de ensino, dando oportunidade para aqueles que não têm condições de comprar o seu primeiro material, o esquadro, o compasso, o estetoscópio, também tivesse um suporte da universidade. Então, todas essas atividades retornarão. Um ponto importante também foi o novo edital que nós abrimos esse ano, que é oferecer bolsas para estudantes oriundos da rede pública para terem acesso ao restaurante. Então, todas essas atividades serão mantidas em 2023, assim como os contratos de terceirizados. Manutenção, limpeza, energia elétrica, vigilância. Nenhum contrato será afetado para 2023 e as bolsas também estão garantidas. Também ressaltar que nenhum contrato foi afetado agora para 2022. Então, no dia 16, a Universidade Federal de Roraima honrou com todos os compromissos financeiros, com todas as prestadoras de serviço para a nossa universidade. E a gente tem uma pergunta aqui, a gente não tem o nome da pessoa, mas ela se identifica no Instagram como jpeg.didi, e ele quer saber se tem alguma previsão de hospital universitário. Aí eu vou complementar com uma outra pergunta que chegou, porque elas são bem próximas, do Abdias Alves. Ele quer saber, ele questiona se, quando tiver esse hospital universitário, se serão ofertados serviços de alta e média complexidade, e para quem serão esses serviços? Serão só para o pessoal da universidade ou se vai atender ao público externo? Bom, queria agradecer a pergunta dos dois, do jpeg.didi, e o outro que encaminhou a pergunta é o... Abdias Alves. Abdias. São demandas importantes para a nossa cidade. Lembrando que a nossa universidade tem um papel fundamental na saúde pública do nosso estado. A universidade tem mais de 15 programas de residência, e uma grande parte das assistências que são feitas nas unidades de saúde, inclusive nos hospitais, são feitas de estudantes de pós-graduação, que são as residências que são honrados pela própria universidade. O cenário das unidades do estado já atende às expectativas dos nossos cursos. Entretanto, para a criação do hospital universitário, nós precisamos de um apoio do Ministério da Educação através da EBSER. EBSER é uma empresa vinculada ao Ministério que trata dos hospitais universitários, que cuida do gerenciamento, da contratação dos profissionais de saúde, profissionais de limpeza e, principalmente, a compra de insumos. Obviamente que nós já estamos conversando com toda a equipe da EBSER, e se nós conseguimos montar uma estrutura similar, ele teria que ser de média e baixa complexidade. Também é importante lembrar que a universidade montou essa unidade de saúde, muito bem estruturada. Que para 23 já estamos em conversa muito adiantada com a Prefeitura de Boa Vista, transferindo várias unidades de atendimento da Prefeitura para dentro da universidade. com médicos na área de pediatria, na área de vacinação, enfim. Todo suporte para que os cursos possam ter mais um local de estágio, local de atendimento, assim como de atendimento dos nossos servidores e comunidade externa. No hospital, é um sonho que ainda pode se tornar realidade. Vale ressaltar, além da residência médica, a universidade está dando apoio ao Ministério da Saúde em relação à residência multiprofissional. Então, outros profissionais também serão integrados a essa rede de atendimento, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, entre vários outros profissionais da área da saúde, que estão sendo formados, inclusive, para serem preceptores nessa nova e futura breve residência multiprofissional. Só para eu complementar aqui, quando você fala dessa parceria com a Prefeitura, seria agregar uma unidade de saúde que já existe dentro do campus, ou criar uma nova equipe para ter um serviço a mais no município? A unidade de saúde já faz os atendimentos, já realiza os atendimentos para os nossos servidores. Só que a estrutura, para quem conhece, sabe que ela é muito bem montada, muito bem estruturada, com uma infraestrutura que dá para suprir outras necessidades. Então, a nossa proposta é, junto com a Prefeitura, ofertar novas ações que a Prefeitura já mantém nas suas unidades. Criar uma unidade de saúde nova da Prefeitura, para a dinâmica da universidade, é difícil, porque não dá para abrir uma unidade de saúde de portas abertas, porque nós temos nossos recessos, nós temos nossas atividades, nós temos nosso calendário, e o Serviço Público de Saúde não para. Mas, certamente, serão oferecidos outras atividades adicionais para que a Prefeitura consiga atender melhor a população, os nossos estudantes possam ter mais um campo de estágio, e, principalmente, que nós possamos atender nossos estudantes em características de vulnerabilidade, que não têm uma saúde adequada, que não conseguem um atendimento nessas unidades, e, principalmente, nossos servidores. Então, a resposta para o Abdias é que o público que a unidade deve atender é esse público que ela já recebe hoje, os próprios estudantes da universidade, os servidores. É, basicamente, nós vamos aumentar essa capacidade de atendimento. Principalmente, como o professor Silvestre comentou, que é algo novo que nós estamos trazendo, é um trabalho muito bem feito com toda a equipe do Centro de Ciências da Saúde, que é trazer uma nova residência multiprofissional. A residência multiprofissional vai oferecer, vai ofertar um novo tipo de atendimento com cursos que, inclusive, nós não temos, que é o caso da farmácia, da fisioterapia, consequentemente, quem ganha é a população e os nossos servidores. Isso quer dizer que estudantes de outras instituições poderão vir fazer estágios aqui? Ou vai ter novos cursos? As residências não são cursos. Residências é uma especialização. Não tem residências médicas? A residência médica são pessoas já formadas que vão realizar a sua especialização, vão se aperfeiçoar. No caso da saúde, chama-se residência. Então, é muito conhecido as residências médicas, mas também existem as residências multiprofissionais, que é ofertado para egressos de outros cursos, independente de cursos daqui ou de fora, que poderão cursar essas residências credenciadas pela nossa universidade. Então, evitando que eles saiam do Estado para poder se especializar. E temos uma pergunta aqui da professora Bianca Baldrini. Quais as medidas que foram tomadas para garantir a curricularização? A professora Bianca, nós agradecemos a pergunta, e com certeza ela deve estar falando da curricularização da extensão. Então, nós já aprovamos, com o apoio do Conselho Universitário, nós já aprovamos a resolução que trata dessa obrigação e dessa distribuição na nossa universidade. E agora o trabalho está, o conjunto PROEG e PRAE, a Proreitoria de Ensino e Graduação, e a nossa Proreitoria de Assuntos Estudantis, extensão. Então, os cursos estão discutindo, com a intermediação da nossa PROEG, para que seja alterado. Na realidade, nós temos que fazer um processo de alteração dos projetos pedagógicos, para que realmente consiga executar a curricularização. Imaginamos e confiamos de que a universidade, com essa medida, vai ampliar muito o seu atendimento à comunidade, então, levando os cursos realmente para que a sociedade conheça mais e a universidade atue muito mais forte com a sociedade como já vem atuando. Para que nossos ouvintes também entendam o que é essa curricularização da extensão, a universidade tem um tripé muito famoso e que é fundamental para o seu funcionamento, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. No caso da extensão, que ela faz uma ponte muito importante com a nossa sociedade, que é uma missão importante, levando ações, levando produtos, levando projetos, devido a uma determinação legal, ela passa a ter uma carga obrigatória nos projetos pedagógicos. Então, os cursos precisam de um tempo de reestruturação dessa carga horária. Então, por isso, tem o nome de curricularização da extensão. Ou seja, a extensão terá uma carga curricular obrigatória dentro dos projetos pedagógicos. Consequentemente, como o professor Silvestre comentou, a pluralidade de ações vai aumentar muito. E quem ganha isso? São nossos estudantes, que terão a oportunidade de participar de mais projetos, mas principalmente a nossa sociedade, que vão receber um contato muito mais próximo das ações que são feitas já dentro da universidade. Hoje, a nossa diretoria de extensão, nós estamos no processo bem organizado, inclusive com processos já digitais, a submissão já é via o nosso sistema SIG, e, inclusive, com programas já pré-estabelecidos. Nós temos o programa Comunidade, que especificamente esse ano foi voltado para os refugiados e imigrantes, então, inclusive, com bolsas para os alunos que estão atuando nos projetos de extensão. Então, a universidade está num processo de estruturação que sempre, sempre, esses programas são lançados, abre-se o edital e fica aguardando projetos de todos os cursos para que sejam desenvolvidos naquela área específica, com apoio financeiro da universidade. Então, assim, essa curricularização, além desse significado acadêmico que ela tem para a instituição, ela desempenha uma função social muito bonita com quem não frequenta a universidade também, de forma direta. Nós temos, inclusive, alguns projetos que já é de conhecimento, pelo Mosaico Cultural, que é transmitido aqui pela nossa TV e pela rádio universitária, projeto de coleta de lixo, como foi feito numa praia recentemente, tudo isso são projetos de extensão, ou seja, nós nos aproximamos da nossa sociedade. E, consequentemente, com a curricularização, essas ações se tornarão mais efetivas e mais frequentes. Então, quem ganha é toda a comunidade e toda a sociedade. A gente vai fazer a nossa última pergunta aqui desse primeiro bloco. Ela é do professor Gustavo Hugo. E ele pergunta, como foi gerir a universidade com o menor orçamento da história? Não foi fácil. Talvez o orçamento... Eu já comentei em um programa anterior, eu lamento que nós tenhamos ainda que conversar e dar algum tipo de informação sobre orçamento. Gostaria muito de nós estarmos conversando sobre ensino, sobre formação, sobre educação. e trabalhar com o pior orçamento da história, e não só o pior orçamento da história, mas com cortes frequentes, bloqueios, como todos nós vivemos ultimamente, e sempre que isso acontecia, nós comunicávamos à sociedade, só foi possível, através de muito planejamento e muito diálogo, com uma equipe técnica de pró-reitores, na qual eu agradeço publicamente, dos diretores das nossas unidades, dos diretores administrativos, com muita coerência. É importante que as pessoas, quando escutam informações de outras universidades, cada universidade tem uma realidade diferente. Ah, estão fechando restaurante universitário, não estão pagando luz. A nossa universidade está fechando o ano com todas as nossas obrigações honradas. Então, não tem nenhuma, e como não teve anteriormente, nenhum perigo de ter qualquer impacto para 2023, como não aconteceu em 2022. Mas, certamente, não foi fácil. Foi uma montanha russa de acordar com novidades, dormir com outras novidades, de corte, de gerenciamento. Mas o importante é que a nossa comunidade teve a compreensão e, principalmente, o apoio das nossas ações para que nada possa ter impactado a nossa universidade. Mas, realmente, o orçamento nosso é o menor da nossa história. Eu achei a confiança dos nossos servidores nas ações que a gestão, de certa forma, está propondo. De novo, como o Geraldo comentou, o apoio dos diretores de centro e institutos realmente foi fundamental, porque eles têm recursos também descentralizados. A gente descentraliza recursos para as unidades e eles, no processo de gestão, também muito integrada com os seus professores, com os chefes de departamentos e coordenadores. Então, sempre, sempre confiaram. E, quando a gente pede que eles se reorganizem, façam uma reestruturação interna, estão sempre nos atendendo. E essa antecipação, um processo de planejamento, a gente trabalha muito com cenários. cenário bom, a gente navega tranquilo, cenários ruins, a gente busca alguma força a mais no motor de polpa para poder resistir. Mas esse processo de antecipação, e, de novo, como a gente fala, agradecer a equipe técnica e agradecer os diretores, sempre que a gente precisa, realmente, eles nos dão a resposta, entender que nós estamos antecipando, quando a gente pede que eles verifiquem o que é que tem para fazer o investimento na sua unidade, já em julho, agosto, fala assim, mas nós temos ainda seis meses. Não, nós não temos seis meses. Então, esse processo de antecipação foi muito importante. E, por isso, como nós já falamos aqui, nós fechamos o ano com todas as nossas obrigações institucionais, com fornecedores, e tudo aquilo que a gente tem a proposta a fazer. Na pesquisa também, vale ressaltar, nós investimos mais de dois milhões em pesquisa, todos os editais de pesquisa, inclusive, estamos fechando, fechamos um hoje, Geraldo, a questão do financiamento. Todos os editais de pesquisa que a nossa Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação trabalhou, a universidade chegou com recurso financeiro para atendê-los. Só um resumo muito rápido, em números, para a nossa comunidade e a sociedade entender, mesmo com esse cenário totalmente desfavorável. Só em 2022, nós entregamos que aquilo que a comunidade visualiza é 13 obras, ou de revitalização, ou reformas, ou obras novas. Só de requisições de transporte para pesquisa e extensão, foram mais de 1.200 requisições, sem contar o transporte entre as nossas unidades. Nunca se investiu tanto em bolsa de assistência estudantil, como foi feito agora, como nós comentamos. Aluno de primeiro ano, que nunca foi atendido, esse ano está sendo atendido. Novas modalidades de apoio para restaurante universitário. Novas modalidades de apoio, como creche, como eu já comentei, material de ensino. Um investimento forte no ensino. Investimento forte. Nós aumentamos o número de programas de pós-graduação. Enfim, então, mesmo com o cenário desfavorável, nós tivemos um aumento gradativo das nossas ações. A sinalização, que era uma demanda de muitos anos da nossa universidade, hoje, a universidade está toda instalada, com uma sinalização moderna, com placas de direcionamento. Então, assim, nós não nos deixamos abater. Nós nos antecipamos. Por isso que o diálogo e a transparência é fundamental. É um trabalho de diplomacia também, conversar com todo mundo para conseguir fazer a coisa continuar. E o assunto é gestão. Estamos conversando com o reitor da Universidade Federal de Roraima, o professor Geraldo Ticianelli, e com o vice-reitor Silvestre Lopes. Lembrando que nós estamos também no aplicativo Rádios Net e no endereço eletrônico rádio.ufrr.br. Nós estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E no Twitter. É só seguir UFRR Oficial e ficar por dentro de tudo o que ocorre na nossa instituição. Acesse também o nosso portal ufrr.br. Vamos a um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco. O som que você gosta de ouvir toca aqui. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9 Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM pelo canal 2.1 da TV Universitária. Hoje estamos conversando com o reitor da Universidade Federal de Roraima, Geraldo Ticianelli, e com o vice-reitor, o professor Silvestre Lopes. E a gente vai seguir com as perguntas enviadas pelos nossos seguidores do Instagram. Ainda uma pergunta da professora Bianca Boldrini. Ela quer saber quais as expectativas para aumentar as taxas de ingressos nos cursos de licenciatura. Bom, quero comentar, professora Bianca, não tive oportunidade naquele momento. Uma pessoa muito ativa na universidade, com vários projetos. A licenciatura, eu sou licenciado, então, assim, eu tenho um carinho muito grande e realmente nós precisamos conversar mais sobre as licenciaturas. Antes de vir aqui para a rádio, eu estava em uma reunião junto com o Fórum de Licenciaturas da Universidade, que está sendo instituído. Isso é um momento histórico, que há muitos anos a universidade, ela demandava o seu fórum, como já existe em outras universidades. Então, isso era um grande ponto, um grande marco, para que nós possamos discutir mais sobre as licenciaturas e, principalmente, fomentar o interesse da nossa sociedade. Lembrando que as licenciaturas, os seus egressos, eles são responsáveis pela nossa educação básica. Então, consequentemente, nós temos muita responsabilidade nessa formação. Um ponto também importante, que eu quero até aproveitar esse momento para agradecer publicamente o governador do nosso Estado, o presidente da Assembleia Legislativa, que estão trabalhando, então, em vias de aprovação da regulamentação do nosso curso de licenciatura e educação do campo. Já foi enviado o projeto de lei para a Assembleia. Estamos aguardando o resultado da reunião da Assembleia, onde esse projeto de lei pode ser aprovado e, posteriormente, a sanção do nosso governador. Mas o que isso tem de histórico? Será o primeiro Estado do país a criar a carreira do Magistério de Licenciatura e Educação do Campo, permitindo que nossos egressos possam participar de concursos públicos. Então, isso é um marco. Mais uma vez, eu quero agradecer, parabenizar todos os professores de educação do campo que trabalharam muito para que esse projeto pudesse se tornar realidade. Então, a licenciatura é muito importante e o papel do Fórum de Licenciaturas nos ajudará nesse fomento da inclusão de novos ingressantes. A própria reestrutura, além do Fórum, como o professor Geraldo comentou, a entrega agora, bem recente, do centro, da edificação para alojar o centro de educação, o nosso SEDUC. Então, vai estar agora em novas instalações. Com isso, também, a gente consegue ampliar um pouco as ações do nosso colégio de aplicação, que vai utilizar a estrutura que era utilizada anteriormente pelo SEDUC. Mas esse trabalho, realmente, em conjunto, com os fóruns, o fórum dos coordenadores também, os fóruns dos diretores. Então, a universidade está com um ambiente de conversa, conversas dessas propositivas, para que a gente possa realmente solucionar qualquer problema que tenha e afete, de certa forma, o nosso ingresso e a permanência dos nossos alunos na universidade. Vamos só retomar aqui a questão da licenciatura de educação no campo para deixar claro para os nossos ouvintes quem são esses profissionais que a universidade coloca no mercado de trabalho, porque ele atende a uma necessidade bem específica, principalmente aqui da nossa região, da região norte. Então, quem são esses profissionais? Quem são essas pessoas? O que a população vai ver depois que isso for aprovado? Qual vai ser o contato dela com esses alunos, hoje alunos, e amanhã profissionais no mercado? É só fazer um resgate histórico. A educação do campo é um programa gerado pelo Ministério da Educação, que é o PRONERA, que é o Programa de Formação Superior das Pessoas do Campo. Ainda com área de assentamento, depois teve essa capilaridade para as outras ações. Mas, basicamente, é a formação dos jovens que residem nessas unidades, no campo, na zona rural, em vicinais, que passam por uma formação dentro das nossas universidades, através da pedagogia da alternância. O que é pedagogia da alternância? São momentos presenciais na nossa universidade e momentos de atividades pedagógicas na região na qual ele está inserido e que podem e devem ocupar essas escolas. Obviamente, existe uma grande fragilidade dos concursos públicos de pessoas interessadas interessadas de assumirem as escolas que estão situadas nas vicinais. E esses jovens já estão lá. Então, a regularização e, principalmente, a legalidade de poder realizar o seu concurso público, tendo um amparo legal, será interessante para os nossos estudantes, para os nossos professores, para o nosso curso, na sua totalidade, mas, principalmente, para atender esses jovens que estão em locais afastados do nosso Estado. Então, é uma demanda nacional, estou falando de algo que surgiu em 1990, na qual as nossas autoridades locais tiveram essa sensibilidade, por isso que volto ao agradecimento de incluir e alterar a Lei nº 892, que já tivemos uma situação inédita no seu inciso II, que foi criar a carreira do Magistério Superior Indígena. E, agora, se tudo correr bem, através da aprovação da Assembleia Legislativa, também a Educação do Campo. Eu tenho certeza que aqueles que nos escutam estão sendo uma alegria muito grande por estarmos vivendo esse momento histórico. E, só para lembrar, que quando o professor Geraldo de Cianelli fala sobre a universidade ganha com esse curso, eu acredito que ele está fazendo referência, você está fazendo referência à bagagem de conhecimento que esses estudantes chegam também para compartilhar com os professores. Porque são estudantes que vivem aquilo que eles vão aprender na teoria da universidade. Então, assim, é oportunidade de trabalho para quem está lá no campo e a universidade receber um pessoal que tenha essa bagagem de conhecimento mais prático. A próxima pergunta é o que esperam de inovador para a universidade em 2022, mas eu acho que a pessoa queria escrever em 2023. Sinceramente, que nós não temos o que mais falar de orçamento. As perspectivas para 2023, pelo menos na área orçamentária, ela tem, principalmente, com a aprovação da PEC, ele abre um espaço para que nós possamos ter pelo menos uma possibilidade de investimento e manutenção da nossa universidade, mas, basicamente, que nós possamos investir mais no nosso tripé. E as perspectivas são muito boas devido a uma série de projetos que nós já demos start esse ano e para que em 2023 nós possamos realizar. Uma novidade que é muito importante quando trata de inovação e a criação do nosso Centro de Inovação e Tecnologia. Recentemente, nós assinamos com várias empresas vinculadas à Soframa, como exemplo, a Samsung, a Foxconn, para que nós possamos criar um polo dentro da nossa universidade que possa investir também em tecnologia e inovação. Mas, basicamente, a consolidação dos nossos cursos, para que nós possamos diminuir a evasão para que nós possamos criar estímulo para novos ingressos e para que aqueles que assim entrarem possam se manter dentro da universidade. A evasão no ensino superior público brasileiro é um ponto de preocupação. O último censo demonstra isso, a realidade da nossa universidade demonstra isso e todas as universidades hoje discutem a questão da evasão. Então, se nós conseguimos, através de um diálogo de transparência, de ter um investimento direcionado para que os nossos cursos se consolidem, para que as ações com a sociedade se mantenham cada vez mais, que a gente possa horizontalizar mais essas ações, eu acredito que nós vamos conseguir fazer um 2003 com muita tranquilidade. Em relação a novas obras, que isso também afeta a todos, nós já finalizamos as licitações, então isso é uma realidade da reforma da nossa biblioteca, nossa comunidade vai receber uma biblioteca muito nova e moderna, o Centro Amazônico de Fronteiras, o famoso CAF, ele será reformado porque está precisando de uma boa reforma, o Bloco 3, que é o bloco destinado ao CCT, que é o Centro de Tecnologia, que precisa muito de uma revitalização, já sonhada há muitos anos, hoje é uma realidade, a rede de abastecimento do Calmé e do Murupu, que é uma demanda de muitos anos, porque tem um problema sério de água, isso já vai ser assinado a ordem de serviço agora em janeiro, então as obras já vão começar, assim como no Murupu, com uma série de revitalizações, como nós já comentamos aqui em outro momento, a retomada das obras de baliza, que será um importante polo para nós, para novos cursos, para novas extensões, para novas modalidades, isso já está acontecendo, então sim, tem algumas novidades para 2023, mas o mais importante é que nós possamos melhorar nossos conceitos e consolidar nossos cursos. um ano para tudo isso? Tem, tem margem para tudo isso. Temos sim, como o professor Geraldo falou, a questão do centro de inovação, o parque tecnológico, nós estamos decidindo ainda como é que vai ser, mas ele vai dar uma abertura muito forte para os programas de incubadora de empresas, apoio, a inserção dessas empresas no processo de inovação e tecnologia, então agora, além da pessoa física, a universidade, com certeza, agora vai trabalhar com a pessoa jurídica também, com pessoas jurídicas nessa linha, e agradecer aqui o trabalho muito forte feito pela turma do curso de computação da universidade, então nós já estamos hoje, como o professor Geraldo comentou, com convênios assinados, com empresas, com recurso da Zona Franca de Manaus, então a nossa universidade, ela entrou no circuito do norte em relação à possibilidade de receber esses recursos que antes era investido só na grande Manaus, e hoje estende para a região norte inteira, e nós temos depoimento realmente que a nossa instituição, as instituições estão mais organizadas para poder receber esses recursos, então isso é um esforço realmente das unidades acadêmicas, e nós dependemos realmente delas para que possam realmente sair projetos inovadores e que possam realmente atender os nossos alunos e consequentemente atender a nossa sociedade. Esse centro de inovação e de tecnologia é para atender a um curso específico ou não? Ele abrange outros cursos? Não, não. Qualquer proposta inovadora pode ser acoplada, saúde, educação, agricultura, então isso é bem realmente aberto a todas as áreas que a universidade atua de forma efetiva. A próxima pergunta é sobre concurso. A Jéssica Nascimento, ela quer saber sobre o ingresso de novos servidores, considerando que existe uma falta de pessoal na universidade. Tem previsão de concurso público para técnicos e para professores? Jéssica, muito obrigado pela sua pergunta. É importante fazer uma retrospectiva que a nossa universidade, mesmo momento de pandemia, nós já fizemos o maior concurso da história. E certamente em 2023, como novidades também, teremos concurso para técnico administrativo e para professores. Ainda não sei definir exatamente as áreas, que isso cabe para a reitoria de gestão de pessoas, mas inclusive hoje nós soltamos o edital para o cadastramento de pessoas interessadas na elaboração de concursos, ou seja, mais um ponto que a universidade começa a ganhar maturidade para conseguir gerir os seus próprios concursos, mas teremos sim um concurso para técnico administrativo e concursos para professores em 2023. Isso é fato. E a próxima pergunta é sobre igualdade de gênero. Qual o nível dessa gestão com as políticas de igualdade, de engajamento dessa gestão com as políticas de igualdade de gênero? O que a gestão tem feito para abrir mais espaço para as mulheres na administração e gerir? Recentemente nós aprovamos a política de atendimento ao nosso servidor, a política de atenção à saúde, onde lá nós temos vários programas relacionados com o público, principalmente o feminino, mas também o LGBT e todas as linhas definidas na política de gênero. E também é um foco no processo de gestão. Nós temos a pró-reitora de gestão de pessoas, ela é mulher, está fazendo um trabalho belíssimo, desenvolvendo, inclusive, na questão do concurso público que ela com sua equipe ajudou a desenvolver para os professores. Recentemente nós fizemos a passagem, o reto de passagem de muitos servidores públicos que adquiriram a sua... passou no seu estágio probatório, então os três anos de experiência também, um foco nesse concurso, mas a tendência realmente, a gente sempre olha essa questão da diversidade e um olhar específico em relação à competência técnica também de todos os nossos servidores. É um tema muito importante, porque além de a gestão ter um olhar, é importante também aceitar bem os projetos que chegam, isso é fundamental. e nós temos fomentado todos os bons projetos que chegam para a viabilidade da igualdade de gênero. Nós tivemos, me lembrei de uma ação muito importante que a professora Verônica fez no mês do outubro rosa, no momento de discussão com mulheres que passam por situações desagradáveis dentro da universidade. Agradeceram muito pela primeira vez aquele espaço poder de discussão acontecer dentro da universidade. Então não é só a gestão, mas os projetos, as iniciativas, eles não podem ser inibidas pela gestão. Então as nossas portas sempre estão abertas, o diálogo sempre é constante, o tratamento, a não discriminação por qualquer ato ou ação, isso nós estamos fazendo dentro desse processo durante o ano. o que o professor Silvestre comenta, questões pontuais de legalidade, de normatização, mas o mais importante são as condutas, são os olhares, são os tratamentos, a cordialidade. Então, assim, isso tem sido feito com uma forma muito receptiva não só por nós dois, por toda a nossa equipe. Eu acho que o fortalecimento também da divisão da nossa DASP, que é a divisão de acompanhamento social e psicopedagógico, inclusive nesse evento que nós tivemos, com a professora Verônica lá no mestrado de letras. Então, conseguimos identificar pessoas que realmente necessitavam desse apoio, desse abraço e desse afago e a divisão da nossa DASP, inclusive em novas instalações, pronta realmente para atender a nossa comunidade e fazer realmente esse acompanhamento psicossocial, social e psicopedagógico. A gente não vai ter mais tempo para as próximas perguntas, então, momento mais desafiador e o que tem mais orgulho de lembrar. Se vocês quiserem comentar nos agradecimentos, o espaço está aberto. Rapidamente, eu quero primeiro agradecer todo o apoio com a nossa comunidade, a sensibilidade de entender que o momento era difícil, que nós só poderíamos superar de forma coletiva, de forma conjunta, com muito diálogo. O momento desafiador foi exatamente a questão orçamentária, porque ela dá base para o funcionamento da nossa universidade. Mas o momento, talvez, que eu marco, que foi retomada. Na nossa gestão, foi a primeira vez que nós tivemos, agora em setembro, um retorno presencial total, com saúde, com segurança, de toda a nossa comunidade. E que bom que eles voltaram e encontraram uma universidade organizada, uma universidade estruturada, com as suas unidades com uma infraestrutura melhor. E esse momento é muito marcante para nós, porque nós precisamos desse engajamento, gerir a distância muito ruim. E a universidade, como eu falo, é UNI, UNI-versidade. Então, talvez esse momento para nós foi muito importante. Então, desejar um Feliz Natal, um Natal abençoado, e que nós possamos renovar as nossas esperanças em 2023, com muita alegria, saúde, muita paz. Então, boas festas a todos. Acho que o momento desafiador, realmente, como o professor Geraldo comentou, é realmente ter de volta a comunidade de forma integral na universidade. E, para isso, nós fizemos dois vestibulares esse ano. então, vale ressaltar, isso é um desafio muito forte. Já a partir de 2020, 2023, a gente já volta no nosso calendário acadêmico normal. Então, a comunidade, ela respondeu de forma muito rápida a toda essa dificuldade. E o momento gratificante, acho que é esse, dizer que a universidade está viva, que a universidade, ela está pronta para receber os nossos acadêmicos, ela está pronta para um processo de formação continuado. Então, ponto de vista financeiro, que a gente foca muito, a gente vê muita notícia do ponto de vista financeiro, financeiro, realmente, a gente vai continuar brigando por isso, mas o aluno acadêmico, quem nos procura, tem que ter a segurança de que ele vai ter restaurante, de que ele tem possibilidade de apoio a transporte, de ter apoio a creche, de ter apoio ao seu material didático, ele tem apoio que a energia não vai faltar na universidade, ele tem a certeza que a energia não vai faltar na universidade, que a universidade está limpa, então, acho que isso é a mensagem que a gente gostaria de deixar, pode vir para a universidade federal, pós-graduação, todos os alunos da pós-graduação têm bolsa, então, nós tranquilizamos a todos que os editais estão abertos, vêm estudar na Universidade Federal de Roraima, 2023, estamos de braços abertos e de portas abertas para recebê-los. Obrigada, professores, esta edição do assunto é gestão, teve trabalhos técnicos de Felipe Reis, nas câmeras, Daniel Anderson, na operação de áudio e coordenação da rádio universitária, Juliana Barros, na edição e coordenação da TV universitária, Letícia Moraes, na transmissão para as redes sociais, produção e roteiro, Jéssica Nascimento e apresentação, minha, Rebeca de Alencar. E a direção da rádio e TV universitária, Paulo César Reis. Obrigada pela audiência, todos nós da rádio e TV universitária, desejamos um feliz Natal e um ano novo cheio de saúde e realizações a todos os nossos espectadores, telespectadores e ouvintes. Tchau e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto